Tem uma história da madrugada, eu vou pedir a sua atenção agora, Diógenes, por favor, escuta essa aqui. A gente fala que tem tanto ladrão aqui em São Paulo, no Brasil, mas São Paulo é uma coisa assim, impressionante, que, obviamente, muitas pessoas acabam ficando assustadas. É o caso de um motorista de aplicativo, né, Gardinho? Isso, ele desenvolveu... Escuta o que ele fez. Síndrome do pânico. Porque como ele trabalha durante a madrugada, passaia, ele tem medo de roubos e assaltos. Ele já foi roubado várias vezes. Então, ele pensou assim, para que eu possa continuar trabalhando, eu preciso curar a minha síndrome do pânico. E ele foi para onde? Foi para o consultório do psicólogo, foi para o divã, para fazer terapia. Você já precisou de terapia para ser policial, Diógenes? Não, não para ser policial, mas eu já fiz terapia, passarinho. Já, boa, boa. Deu certo, resolveu. E aí? Bom, aí foi para o divã. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão. Estava quase sendo curado, ele já estava se sentindo mais tranquilo para dirigir pelas ruas da cidade. Quando ele saiu da sessão da noite anterior, puxa, estou me sentindo bem, legal, tal. Foi entrar no carro, criminoso, assalto, passa o carro. Meu Deus. Mais do que isso. O obrigaram a tirar toda a roupa, porque desconfiaram que ele fosse policial. Você é tira? Você é policial? Não sou. Você é... Tira toda a roupa. O cara ficou pelado e sem o carro. Aí, meu amigo, voltou para a etapa zero. Deixa eu ver como é que ficou agora. Essa viatura da polícia militar que acaba de recuperar o veículo de um motorista de aplicativo que havia sido roubado no dia de ontem. O profissional estava trabalhando, conduzindo esse automóvel, realizando as suas corridas, quando foi abordado por dois criminosos armados que o obrigaram a sair do carro. Foi tudo muito rápido. Ele entregou o carro. Os bandidos entraram nesse que é o instrumento de trabalho desse motorista por aplicativo e fugiram. motorista desesperado que acionou a polícia militar, informou as características dos criminosos, passou os dados do veículo, mas até então não havia nenhuma localização do carro que tinha sido roubado. Até que essa viatura da polícia militar, realizando um patrulhamento pelo bairro do Cambuci, acabou verificando a placa de um carro que estava estacionado na rua. E percebeu que tratava-se do carro com queixa de roubo. Aqui um amigo da vítima, expontorista por aplicativo, foi um assalto violento. Os criminosos chegaram até a tirar a roupa dele porque acharam que ele pudesse ser um policial. Isso, é isso mesmo. Ele foi confundido e para provar que ele não era policial, ele tirou a roupa e mostrou, levantou as mãos e mostrou que não tinha nenhuma arma e aí eles liberaram ele. Ele ficou muito, muito amedrontado. Ele chegou a perder o controle emocional. Ele tinha saído do meu custódio, sou psicólogo, e ele estava em consulta comigo. Ele ficou muito abalado emocionalmente por conta desse assalto. Vou até aproveitar e perguntar para o senhor como psicólogo, uma situação como essa pode gerar um estresse pós-traumático. A pessoa que passa por uma situação como essa, ela acaba ficando abalada no dia a dia, tem às vezes medo até de sair na rua. Normalmente as fobias, a fobia social, ela vem após um evento desse, um evento traumático onde a pessoa acaba pensando que todo o movimento vai gerar nele esse medo. E qual que é a orientação, doutor, numa situação como essa, para que a pessoa possa, de alguma forma, retomar a sua rotina normal, sem ter medo de fazer as atividades cotidianas? A orientação é buscar um atendimento especializado e com terapia cognitivo-comportamental que vai ser muito eficaz para esses episódios, para esses eventos. Obrigado.